É isso aí, muito boa tarde a você que tá ligadinho, 17 horas 3 minutos, já estamos de volta, e aí Sarará, tudo certinho? Tudo certo, tudo na paz, coisa linda, hein? Hoje sábado aqui, Alô Metrô especial, lembrando que Alô Metrô é de segunda a sexta das 14h às 20h, mas sábado a gente faz um especial, né? Um especialzinho, né? Uma hora extra. Muitos artistas descendo em Porto Alegre, e ela está aqui com a gente, deixa eu botar a câmera nela aqui, quero que vocês batam palmas aqui, e você que tá em casa, bata palmas. Vamos aplaudir! Vamos bater palma pra mim também. Gabi Moura, minha gente, mais uma entrevista, acho que é a terceira, Gabi, acho que é isso? Boa tarde, Juno, acho que é a terceira que a gente faz, sempre muito bem recebida por você e sua equipe, muito obrigado pelo convite. E o rapaz que tá do teu lado, ele tá na câmera também, qual é o nome dele? Essa coisa linda aqui, né? Meu diretor modelo, Gustavo Silva, meu maestro. Gustavo, tudo bem, Brasil, tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Que legal, cara. Estamos aqui depois da pandemia, nessa pandemia louca, né? Na verdade, depois não, né? Mas tá liberando aos poucos, agora Porto Alegre não precisa mais máscara, São Paulo, Rio também não tá precisando, né? Na rua. A gente tá aqui com ela, que durante muito tempo já vem fazendo um grande sucesso. Tem uma música estourada aqui em Porto Alegre, chamada Decidida, agora vai ser Queda Livre, a nova música estourada vai ser Queda Livre. E a gente vai bater um papo aqui, vamos fazer uma linha do tempo com ela, que daqui a pouco vai estar se apresentando lá no Clube Ipiranga. Isso. Doze Piranguinha, né? Piranguinha tem história, viu, Gabi? Sério, me conta um pouquinho mais. Tem história de swing, né, Sarará? É verdade. Senzala, sem comentários, pagode do Dorinho. Caramba, já ouvi falar muito no pagode do Dorinho lá no Rio. Vai estar hoje lá. Vai estar lá, vai estar abrindo, é. Ah, que legal. O Penta Guedes também. Muitas atrações. É uma casa que... Aqui a gente vai falar, eu vou falar a palavra, tu vai rir, mas é uma casa de swing. Swing, a gente... O que que tu pensa, Gabi? A gente conhece. É, eu conheço o Bebeto. É isso, é isso. Tema, é. Entendeu? É, vai muito Bebeto, vai Dema, vai... Alguns artistas do swing, é a casa conhecida por conta disso. Onde é que vai tocar lá em Porto Alegre? Lá no Ipiranguinha. Show do Bebeto é Ipiranguinha ou é Saldanha? Sempre. É verdade. E é uma casa que ficou conhecida assim, agora tá tendo esse projeto aí do samba de mesa que vai rolar, acho que uma vez por mês lá nessa... É verdade. O parceiro CC é samba de mesa. Beijo, CC. E a Gabi Moura tá aqui já com uma nova fase também, né, Gabi? A gente vai chegar nessa ponta aí da história com o novo escritório. É verdade. Gente grande, escritório de gente grande esse, hein? É, é verdade. Eu que sou tão pequeno ainda. Tô feliz de estar no meio dessa galera toda aí. Tá aí, gente. Você que vai chegando na live e vai compartilhando. Compartilha. Estamos com o Gabi Moura. Eu vou compartilhar aqui, mas, ó, mano, Júnior Bell, estamos juntos. Luiz Felipe, estamos juntos. Isso. Todo mundo que vai chegando aí vai compartilhando que a gente tá com ela. Gabi Moura. Gabi, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Pela mais um bate-papo aqui que a gente vai estar fazendo. Ah, eu fico muito feliz. Fico só pra querendo vocês lá do Rio. Poder estar aqui com vocês é sempre muito bom. Sou muito grato a ti, Júnior. De verdade. Eu que agradeço. Gabi, vamos lá. Início... Eu sempre faço uma linha do tempo aqui com alguns artistas. Fiz uma do Prateado aí que ficou marcado, né? Porque fazia uma linha do tempo do Prata. Poxa, é muita história ali, né? 89, macarrão. Você fez uma live, não foi? Foi uma live. Eu tava assistindo. Tava assistindo? Ah, eu assisto, cara. Que legal, Gabi. E aí, eu queria falar contigo sobre esse início. Carioca. Sim. Da onde? Como é que foi? Teve um grupo? Foi solo? Ah, você sabe, Júnior. Vamos lá. Ah, você sabe. Mas então, eu vou botar pra galera aqui bem rapidinho. É pra falar tudo, Júnior? Não vou falar um pedaço. Não, pode falar, resumir. Porque a gente tem tempo, né? A Gabi tem que descansar. Hoje tem show, tem show. Tem um, estamos dois. Tem dois shows hoje, né? Exato. Tem dois shows. Um é fechado e outro lá no seu centro. Hoje, fechado eu não sabia. É. Porque é fechado, por isso que a gente não sabia. Isso eu sabia. É verdade. É uma festa. E aí, Gabi? Vamos lá. Então, gente. Eu comecei, na verdade, em casa. Tô ao vivo aqui, Júnior. Ah, desculpa. É, Júnior. Tá, agora derrubou. É pênalti. É pênalti. Pode ir, Sarnaldo? Não, pode. Aí, deixa eu falar. Eu comecei bem novinho. Na verdade, cantando com o pai em casa, né? Estou estudando muita bossa, muito samba. Meu pai tocava violão pro hobby e tal. E ele foi embutindo isso na gente, a música, né? Assim, sem a gente ter presença de nada. Rolava mesmo em casa. Até que surgiu um convite pra participar de um grupo feminino. Estava precisando de umas meninas pra tocarem e tal. E eu já tinha um namorado meu que tocava banho de cavaco na banda dele, que é o Ricardo. Sempre deixo isso bem certinho. Que foi ele que me incentivou a tocar o cavaquinho. E ele ficava tocando e tinha um cavaquinho da minha irmã parado em cima do armário. Aí eu peguei e ele começou a me ensinar de boa. Eu peguei um gosto por aquilo. Ele me ensinou uma música do fundo, cara. Foi a primeira música que ele me ensinou foi uma do fundo de quintal. Eu achei aquilo maravilhoso. Falei, não, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. E comecei a tomar gosto. Aí comecei já a arranhar um cavaquinho. E tava precisando de uma menina pra tocar cavaquinho no samba de batom. Aí fui pro samba de batom, fiz um teste lá. Acabou que eu passei, que na época o cara que ficava regendo lá, era o Vicente Felisberto, grande cavaquinista. Que gravou muito com o Catinguelê, com o Cara Metade. Um músico maravilhoso. E ele que formou o grupo. Aí eu fiquei no grupo durante 4 ou 5 anos. Aí as meninas desistiram. Porque a luta é muito grande, né? Só com muito a mão mesmo pra continuar. Eu tô aqui, sou brasileira. Não disse nunca. Aí o grupo acabou e eu fui pra jodas de samba já na noite do Rio de Janeiro. Comecei a tocar entre sims e nãos. Comecei a bater na porta, pedir mesmo pra tocar. E até que um dia eu fui vista por um amigo do Anderson. Que me levou até a roda de samba dele. E o filho do Pirulito pediu pra eu dar uma canja. Que é o Thiago Coquinha, que toca na banda do Xande, né? Vejo pro Xande Filares, pra banda do Xande toda. Aí ele me apresentou. Porque o Pirulito tocava na banda do Molejo. Então o Thiago tinha acesso ao Anderson, assim. Tipo, tio mesmo, tiozão. Aí ele me levou num pagode lá no bairro e tomiu. Aí ele falou, pô, antes a minha prima toca cavaquinho, deixa a minha prima tocar aí. Ele falou, eu não conheço tua... Tu não tem prima que toca nada, que eu conheço tua família todinha. Teu pai, tua mãe. Eu lembro que ele falou no microfone isso. É, foi muito engraçado. Que prima? Conhece prima nenhuma. Tu não tem prima que toca nada. Aí acabou que ele deixou. Ele falou a ela e ele me apresentou. Tipo assim, no finalzinho e tal, ele... Você toca? Eu falei, toca. Ele foi e trocou as cordas do cavaquinho, que ele é canhoto, né? Aí ele pediu pro Roll de trocar pra mim, que na época é o Pitbull, o Pit. O Pit trocou. Aí ele foi, botou na cadeira dele sentado e falou, toca aí. Aí, pô, olha a banda quem era. Charles Bonfim, baixo, Miranda de violão, Robinho Batero, baleia. Pô, só a gente, oi. Boa tarde, tudo bem? Quer falar com a gente aqui? Não? Tá tudo certo. Aí tinha uma galera, muita velha, tocando já. Aí eu fiquei olhando, aí eu falei, cara, os caras tocam muito, cara. Já conheci os caras da noite. Falei, só o cara que já tocava, o artista grande. Aí eu sentei, fechei o olho e comecei a tocar. Aí o Anto ficou sentado assim, olhando. Aí, quando eu acabei, ele falou, você toca com alguém? Deu alguma coisa assinada com alguém? Eu falei, não, não tem nada, não. Ele, aí, então faz o seguinte, vai na minha casa quarta-feira. Isso foi numa segunda. Ele falou, vai quarta-feira lá em casa, que eu quero falar com você. Me deu endereço, eu fui. Aí ele me deu um banjo de presente e falou, tu tem repertório pra cantar quatro horas? Eu falei, nem tinha, né, Júnior? Aí eu falei, tem, pô. Tem sim. Pô, até mais, pô. Se tu quiser, eu vou cantando. Aí ele falou assim, então tá bom. Então você vai começar a tocar comigo lá no barril 8000. No lugar que eu dei canjo, que ele tava mandando a galera da banda embora por algum motivo que eu não sei, que eu desconheço. E daí ele montou, ele falou, você tem banda? Tem. Aí foi quando eu levei o Feijão, eles eram tudo bem pequenininhos. Eu levei o Feijão pra tocar comigo. O próprio Tiago, o Flavinho. Caraca. A gente era tudo novinho ali que começou a tocar. Aí depois ali do Anderson, aí eu comecei ali a ter oportunidade de conhecer o Pérex, que a galera frequentava o pagode do Anderson, do colégio, né? Então eles iam visitar o amigo. Então ali eu conheci o Salgadinho, ali eu conheci o Prateado, ali eu conheci a nata do samba, eu tocando ali. Cada hora eu entrava um ídolo meu, aquilo me deixava tremendo e daí comecei a levar meu nomezinho. Aí na Jota de Samba que eu já ganhava um, já tava começando a ganhar um sim. Tipo assim, não, deixa ela tocar, ela toca lá com o Anderson e tal. E a galera me abraçou. Me abraçou mesmo. Aí eu comecei a trabalhar, pá. Aí até que veio o disco do Anderson. Tá nesses pagodes que tu tava com o Anderson lá, tu cantava também? Não, eu abria pra ele o show de fazer uma hora e vinte. Entendi. E depois ele sentava do meu lado sem parar. Assim, a gente não dá bem a bala. Estilo Anderson. Aí o Holden já ia botando, plugando o instrumento dele, ele já ia sentando, botando o fone, já sentava, eu coro comia. E ia mesmo lá pra quatro, cinco horas de roda de samba. Se eu sei fazer roda de samba hoje, sou muito grato à escola que eu tive, que se chama Anderson Leonardo, do Grupo Molisco. Caraca, velho. O Flávio que tu diz é o Flávio irmão do Mildinho? É, sim, Flavinho. O Mildinho também tocava lá, pô. O Mildinho também foi tocar. Só que o Mildinho já tocava já na época com o Seu Jorge, já tocava com a Dona Alessi, já tocava com uma galera. Mas, pô, eu, Feijão, Flavinho, o próprio Azeitona, a galera, eles tocavam comigo na rua. Daí eles foram comigo lá pro Anderson. A gente começou a tocar junto. A Azeitona do Balacubaco e o Feijão do Sou Mais Samba? Não, o Feijão que tocava com o Dudu Nobre. Ah, tô ligado. Feijão, pergunso o nicho. Sim, sim, sim. Beijo, Feijão, meu filho. Caraca, velho, que história, hein? É, eles contam aí pra todo mundo aí, mas hoje eu tô abrindo, na primeira vez que eu tô falando. Você me arranca coisas que ninguém quer. Eu vou me empolgando, vou falando aqui. Tá aí, gente, estamos com o Gabi Moura, vai mandando sua mensagem, o pessoal que tá com a gente aí vai compartilhando que a Gabi Moura tá na área. A Gabi Moura chegou ontem em Porto Alegre, já fechou o Casa Cheia, ontem no Espetinho. Hoje tem Ipiranga e hoje tem uma festa fechada também. É. E o corporativo hoje tem. É, que legal aí. Gabi Moura, a decidida, que nem diz o Sarará. Isso. A Gabi Moura, a decidida. A decidida, é. A decidida. A vida, na vida a gente tem que tá sempre decidindo alguma coisa, né? Não é só no relacionamento, costumo dizer que, ah, Gabi, a canção decidida. Ela serve pra um âmbito geral, né, cara? Você tem que decidir qual o caminho que você quer seguir, entre o sim ou não, entre o certo ou o errado. Ao tempo todo a vida te coloca provas. Você tem que ter decisão na sua vida. E sempre decidir pro melhor. E sempre prejudicar ninguém. Então, somos decididas sempre. É muito mais que um som, aquela música ali, ela é uma... É, quase uma oração, né? É verdade. Eu falo, pô, eu falo isso pro Caetano. Eu falo, Caetano, você não fez uma música, você fez uma oração, porque as mulheres me param. Hoje eu tava comprando uma blusinha lá no centro, a mulher me abraçou, eu saí assim, de boa, cara. Saí dentro do provador, aí a mulher, pô, tava escutando a sua voz, falando com a moça, é você, Gabi Moura. Até botou no Instagram, fazendo compras com o Gabi Moura. Ela falou, acabei de me separar agora, começou a chorar, sua música me deu força pra continuar. Uma outra falou assim, no show ontem, pô, me curei de um câncer, cara. Agora, ouvindo a sua música, eu comecei a chorar ontem, cara. Caraca. Cara, é muito sério, é muito sério o que eu escuto com relação a essa música. Gabi, tu tá, teve um probleminha com o ar-condicionado aí, mas sai um trechinho dela? Sai, eu tô me recuperando do Marroquidão, muito sério. Inclusive lá na rádio que eu gravei lá no Rio, tô bem rouca, quero deixar... O acústico? Vai amanhã o ar, é, o acústico. É, o FM dia? Tô muito rouca, mas eu acho que deu pra passar. Vamos embora, quero que vocês me deem desculpa aí, porque tô um pouquinho rouquinha mesmo. Essa almofadinha aqui é minha? É tua. Aqui, gente. Então vamos curtir Gabi Moura, a aula. Agora você vai ter noção aí do que a gente tá falando. Deixa eu só ver aqui. Essa aqui tá pra zinha aqui. Peraí, mas... Ai, meu Deus. Perfeita. Foi. Ah. Já consigo ficar sem te ver, sem te ouvir, sem falar Mais de uma semana, mais de uma semana Já consigo ficar sem pensar em te ter Outra vez na cama, outra vez na cama Sendo assim até posso arriscar A proximidade Vou rezar pra não ter recaída Porque eu estou decidida Decidida, decidida, decidida A andar pra frente A ter liberdade eu tô decidida Decidida a não mais sofrer Decidida a não mais te querer Eu tô decidida Eu tô decidida a mudar minha vida Decidida, decidida Decidida Eu tô decidida a não mais sofrer Decidida a não mais te querer Eu tô decidida a mudar minha vida Eu tô decidida a mudar minha vida Cara, é aula demais A gente fica até repetitivo, né, redundante A gente fala dos elogios É um talento, né E é bom que ela aceita esses elogios Ela dá continuidade aí na conversa De nada, amigo Eu gosto muito de fazer música, cara Eu gosto muito de cantar Fala pra ele como é que a gente fica Cantando ator em casa A gente se reúne no aeroporto Eu gosto muito disso, cara É amor mesmo, sabe Eu acho que deve ser isso Tá aí, gente Estamos ao vivo aqui, diretamente de Porto Alegre Temperatura em Porto Alegre agora de 21 graus Tá nublado, não tem chuva hoje Chuva é previsão só de segunda-feira E a gente tá com ela aqui, ó Quero mandar um abraço aí pro Eduardo Rolino De Tubarão, que tá curtindo a gente O Anderson Souza, mandando aqui Que voz Opa, a CCA tá aí com a gente também Hoje tem show Hoje tem o Clube Ipiranga aí Recebendo a Gabi O Pagode do Arinho Vai tá lá também o Cássio Nunes Vai tá demais hoje, gente Nara Terezinha também Dizer que canta muito Pelo Acostina Marcelo também tá falando aqui há quanto tempo Gabi Moura Conheço da minha época do Mágica... o que? Magia Tropical Caramba, Magia Tropical O que é isso? É do Rio esse grupo? É, sim, claro que eu conheço É o Pica-Pau que tá falando? É o Marcelo Fernandes Ribeiro Eu acho que é o Pica-Pau, percussionista Meu amigo Pô, grupo muito bom lá do Rio Beijo pra galera do Magia aí Aí, ó Michelle também tá curtindo a gente Michelle Costa Que fã do Dilcinho Tava lá no show ontem É, Alex Freitas Tá aqui Alessio Souza Que voz Muita mensagem aqui Pessoal vai mandando aí Que voz rouca Aí vocês tão deixando de ler o que tá aí Não, tem muita mensagem aqui Vai, mano Amo a voz dessa mulher de Zualan Genho Aqui curtindo a gente Tá aí Gabi, paramos ali em 2002, 2003 Vem um CD então Que até então eu achava que era 2008 Hoje eu fiquei sabendo que ele é 2003, é isso? Você viu aí, não é 2003? Não, mas não achei aqui o ano Ah, então Acho que é entre esse ano, né? Acho que foi 2003, sim, cara Aí tu tava lá frequentando direto com o Anderson Tocando Aí ele me convidou pra fazer um disco Fazer um disco Aí ele produziu um disco Custo total dele Ele que fez o disco todinho A gente gravou no estúdio lá em Copacabana Do Anderson Que era tecladista também do Molins Ah, o disco É um disco de regravações, né? Um disco de samba E a gente Pô, foi muito feliz, cara A gente trabalhou Aquilo, a galera conseguiu conhecer um pouquinho mais Tanto conheceu que você pegou o disco, né? Botei no YouTube Aqui em Porto Alegre Eu não sabia que o meu senhor tava indo tão longe lá Tantos anos atrás Você pegou E quando uma vez eu tava passando no YouTube Eu falei, ué Meu disco tá aqui A foto do meu disco Pegou a foto original, tudinho Ah, deu trabalho Você é um querido, cara E foi daí que você começou A me ajudar Pra que as pessoas aqui de Porto Alegre Conhecessem o meu trabalho Então... Pra te abrigar Tinha lá? Pra te abrigar Pra te abrigar Do jeito que eu gosto Mundo de Oz Ah, você gosta desse CD Que eu sei que o Xavi falou CD é muito bonito Gosto dele Muito bom E aí, tu já se lançou Aí tu saiu do pagode lá Se lançou pra fazer o show Como é que funcionou É, a gente fez um circuitozinho Abriu os shows do Molejo Com a minha banda já Já tocando Eita coisa boa Do disco Ele me botava em algumas casas Já no Rio de Janeiro Mas era bem regional Era uma coisa bem Rio de Janeiro mesmo Entendi, entendi E aí, em seguida O que que acontece ali na tua vida? Em seguida É... Eu ficava esperando Que o disco até andasse um pouco mais Porque a gente assinou Com uma gravadora Lá de São Paulo e tal Aí teve algumas coisas Que não aconteceram Tive um convite Pra fazer música na China Pertinho ali Como assim? Como assim? É, fui fazer música Na China, cara Fiquei um ano lá Com um contrato Num restaurante brasileiro lá Fiquei fazendo um ano e um mês lá Minha nossa Essa parte da história Eu não sabia É, eu fui lá pra Guangzhou Fiz música lá Com brasileiros Amigos meus A galera da Mocidade Que me chamou pra ir Aí eu fui Com o contrato Eu consegui ajudar A minha família Consegui ajudar Algumas pessoas Que estavam ao meu redor ali E foi bem bacana Foi uma experiência de vida Muito boa E lá Mas lá não era muito samba Porque tava mais bossa Mais MPB E um pouco de samba Era um mix, né? Que loucura Não sabia disso aí, Gabi Claro que sabia Não, na primeira A gente não falou Na primeira e na segunda A gente não falou De China nenhum Não, não falei nada Aí depois tu volta pro Brasil Voltei pro Brasil E comecei a fazer A noite do Rio de Janeiro A Lapa Já comecei a pegar Umas casinhas melhores Comecei a fazer a Lapa Comecei a fazer Já com um cachezinho Um pouquinho melhor Porque quando você vai pra fora Quando você volta As pessoas te olham Um pouco diferente Foi até muito bom ter ido Aí Até que eu encontrei O Renato O Renato do Boca Louco O Renatinho Me viu lá no samba Não sou nunca Não sou nunca na casa Lá na bar Que eu tava indo Curtiu o Pique Novo Que sou muito fã Do Pique Novo O Leomar sempre me tratou Com muito carinho Todo mundo, né? Sem tirar ninguém Todos eles sempre Me botaram no colo E me chamavam pra cantar Em todos os eventos dele E tal Aí o Renato me chamou E me fez um convite Se eu não queria participar Do Boca Louca Mas eu entrei de beck De boa Comecei a viajar O Brasilzão Até que ele Depois de dois anos Ele me fez um convite Pra entrar pra ser capo Da onde eu fiquei Mais dois anos e meio Foram quatro anos e meio Muita luta, né? Aí depois que eu saí do Boca Eu tive a oportunidade De fazer o teste Pro The Voice E passei Aí foi aquela coisa Pra um Brasil Depois de 15 ou 18 anos De carreira de noite Assim, 15 anos Mais ou menos A galera conheceu O meu trabalho Assim, a nível Brasil Porque o The Voice Me deu essa visibilidade O The Voice Foi até assim? Final, não foi, Gabi? Fui, perdi pro campeão lá Foi, verdade O campeão passou E eu fiquei O Sam, meu parceiro A gente falou No dia desse, inclusive É, na verdade Eu, o Júnior, né? Não sei Mas eu Eu prestei atenção Em ti ali Porque como Tem a história Do Boca Louca E tem o teu CD Que eu até associava Que era a mesma época Sim Quando eu vejo A Gabi ali No The Voice Eu, pô, é a Gabi Eu acho que muita gente Teve essa sensação Ah, associou A galera associou Pô, cara, a menina Que era do Boca também E que tinha o CD Aquele que tá no YouTube No YouTube Tá Gabi Moura Ou é outro nome? Não, é só Gabi, cara É só Gabi Porque na verdade Essa parada da Ah, Gabi do Cavaco Muita gente me chama ainda De Gabi do Cavaco Porque as pessoas Porque as pessoas Que não ligam o nome A pessoa Quem é Gabi? Qual Gabi? Quem é Gabi? Ah, aquela Qual aquela? Aquela que toca Cavaco Aí ficou aquela Ah, tá, Gabi Ah, Gabi do Cavaco Pronto Aí a rua me associou Mas eu nunca Assinei Gabi do Cavaco Pelo fato de Cantar outros gêneros Outras coisas também Então os empresários Na época colocaram Não, Gabi Vai ficar só Gabi E tal Falei, não, beleza Aí ficou Gabi Mas a galera Não chama de Gabi Gabi do Cavaco Gabi Moura A Gabi Moura Pra gente conhecer O trabalho, né Na verdade Eu vim aqui É a primeira vez Com o Dioguinho Que eu não posso esquecer Quero mandar um abraço Pra toda a galera Da Saldanha E o Nicolas Me conheceu lá Na Saldanha Aí foi a primeira vista A gente se tornou amigos Mesmo me deu carona Que eu não sabia voltar Ele foi um querido Me pegou de carro Me levou até onde eu tava Que é a primeira vez Que eu vim pra cá Eu não vim ficando no hotel Eu vim ficando na casa De amigos e tal Sim Pra mostrar o trabalho Daí Ele foi um querido Aí depois a gente Pô, se tornou amigo E até hoje Eu sou apaixonado Pelo Nicolas Gratidão, Nicolas Beijo, meu amigo Pra você, tá bom? Inclusive, tá levando Meu almoço Que a gente ficou esperando Ele hoje Não foi? Não foi Ele falou que ficou Pegado com as crianças Tá perdoado, hein Tá aí, gente A Bruna também tá com a gente Ana Cláudia O Nicolas Que eu acabei de falar aqui Luiz Carlos Todo mundo tá ligado aí, né Sarará? É verdade Muita gente aí com a gente Michelle Costa Tá aí Vamos lá Gabi Fala pra mim aí Que é a virada, né Da Não virada da carreira Mas Passa o The Voice Vem decidida Como é que foi Esse momento Ele foi num EP Ele saiu como um single Como é que chegou Essa música do Carlos Caetano Eu sou fã da pessoa E eu fui até ele E falei Pô, meu padrinho Você não tem uma música Aí pra mim não? Ele, poxa Minha filha Tenho uma música Aqui pra você Aí ele me contou A história da canção Ele falou assim Pô, essa música A gente fez A gente mandou Pra uma cantora Lá de São Paulo E ela não aceitou A canção Acho que por algum motivo De alguma palavra E tal Mas aí É Eu vou mandar pra você Acho que também A sua cara Que ele não fez pra mim Se eu falar isso Ele fez pra uma outra cantora E tipo A música chegou até mim Eu falei Pô, beleza Aí eu escutei Quando eu escutei Eu tava atravessando Um momento mesmo De decisão De relacionamento também Falei Cara, vou gravar essa música Cara, essa música Mexeu muito comigo De cara Primeira vez que eu botei O fone que eu ouvi Eu falei Cara, vou gravar Aí beleza Aí essa música Eu gravei Até que a Globo Me chamou E falou assim Ó, a gente vai fazer um projeto Chamado Jovens Tardes Que a gente vai lançar um CD Você vai participar De alguns shows da Globo Que eu fiz uns shows lá Com eles Desse projeto Só que a gente precisa Ter uma música sua Qual música que você indica? Eu falei assim Eu vou Eu vou levar A Canção Decidida Que era uma canção Que eu acreditava Tipo assim Globo Mais um funcionamento E tal Falei Vai ser um gancho bacana Com certeza Aí eu Dei a música pra eles Aí saiu num projeto Da Globo Do Jovens Tardes E eu comecei a bater a música Mesmo na internet Sem rádio Sem ajuda de ninguém E tocando mesmo Nos meus shows Acreditando na música mesmo Gente Tem uma canção aqui Que eu gosto Uma mulherada Presta atenção Pegava o ré maior Tocava o violão Cavaquinho E a galera foi começando A entender Com aquela mídia do The Voice Que tava muito forte na época A galera tava prestando atenção Então a música Foi indo devagarzinho E a galera aqui do Sul A galera aqui do Sul Pegou muita canção A galera da Bahia De São Paulo E gostou da canção Aí quando eu cheguei aqui A primeira vez Ah é isso Quando eu cheguei aqui A primeira vez Foi lá na Saldanha Que foi no Dia Internacional do Samba Eu não tinha noção Que a música já tava na boca da galera Não tinha mesmo Não tinha Foi uma surpresa Eu me emocionei e tal Eu quando subi Que eu comecei a cantar Já consigo ficar Se a gente ver Eu ouvi aquela massa Que tava muito cheio Mais ou mais Aí eu Opa Ué O que que tá acontecendo Gente Daí a galera cantou Quando viu o refrão Viu aquela força toda Eu chorei Me emocionei Falei caramba A música chegou aqui E Não Só reformulando assim Teve um trabalho Do PC sim Ele pegou aqui Que é empresário Que era da Atitude Sim e tal Ele pegou o CD Aquela coisinha de CD De fazer mesmo E começou a dar Em algumas rádios E em alguns lugares E ele também Teve uma ajuda Nesse processo aí Cara Quando eu cheguei aqui A música tava muito estourada Falei Aí eu liguei pro PC Falei Mostrei o vídeo pra ele Falei A música tá estourada aqui Ele falou Neguinho Bora trabalhar Vambora Aí a música começou A andar aqui Começou a andar E hoje eu nem canto Mais a música Júnior Eu chego nos lugares E as pessoas cantam Ela de ponta a ponta Não só as decididas Mas os decididos também Também Os homens também cantam Ela é uma música muito boa Eu Chegou a ouvir falar Na história da Claudinha Quadros Foi ela que botou na noite Teve alguma cantora Que chegou pra mim Aqui Pra quem não conhece A Claudinha Quadros É uma cantora De Porto Alegre Que ela botava Essa música Nas rodas de samba Sim Quem me falou Foi o Carlos Caetano Que falou que chegou aqui Uma vez E ele tomou um susto também Que ele foi numa roda de samba Que ele veio fazer show aqui E que tinha uma mulher Uma moça Que chegou e cantou a música E quando ele olhou em volta Tava todo mundo cantando E a Pertaguetes também Pertaguetes também E uma outra cantora também Que é minha amiga A Vivi A Vivi A Vivi Vestiu a camisa Da Decidida E acabou Onde ela vai Ela leva a música Eu sou muito grato a ela também E é uma garota Que onde eu tô aqui Em Porto Alegre Ela pode estar fazendo Qualquer trampo Ela arruma um jeito De me dar um abraço De falar comigo Que ela teve uma história Parecida De superação mesmo E que Decidida É como se fosse A segunda roupa dela Em 2016 A gente fez uma entrevista Com a Claudinha Quadros E ela puxou ali A música Não foi eu Que tava entrevistando Era o Zé O Zé O Zé Que tava entrevistando ela Acho que o Zé Já te entrevistou aqui também E aí um altão O Zé O Zé O Zé Ele é o melhor E aquela live Que ele fez Que ele montou Aquela roupa Ele montou De mulher Ele é o melhor Ele mesmo Ele tava entrevistando ela E eu vi A Decidida Pela primeira vez Isso é 2016 Eu não sei quando é Que foi esse Esse Nassau Danha Foi 2015? Cara eu acho Que já tem 5 anos atrás É Então foi 16 ou 15 Eu acho que deve ter sido Que o Série Devos Em 2013 Eu vi logo depois Entre 14 e 15 Entre 14 e 15 Isso Então tá aí E aí vem o EP Então ela saiu Como um single Foi o Primeiro foi Foi o Tavares também Ou não? Não Foi lá uma produção Não Foi a produção Do Humberto mesmo Aquela canção A Globo não produziu Ela já foi pronta Já pro projeto Entendi Arranjo do Boris E aí que depois Vem o CD Isso Aí depois vem o CD A gente vai Faz o EPzinho Começa a trabalhar E nós fizemos o EP De 5 faixas com o Ber Legal Aí Aí Gabi Agora eu vou precisar Da tua ajuda Aí de lá pra cá A gente tá falando De 2016 pra cá Eu quero que tu conte Eu quero que tu conte agora Porque tem Agora escritório Teve Uns novos projetos Eu queria que tu falasse Dessa parte Pra mim Claro O que acontece É logo depois Que eu tinha lançado Eu lancei esse EP Eu fui pra Pra escola de samba Não sei se você sabe Eu fui intérprete oficial Entrando pra história Do carnaval De como a quinta ou a sexta Mulher na história Do carnaval Sendo intérprete oficial Passando na Marquês De Sabucay Com a Grande Acadêmicos De Santa Cruz Estuária Opa Alô Zona Oeste Alô Santa Cruz Beijo Meu presidente Zez Um abraço E daí eu realizei Um sonho De passar na Marquês No maior espetáculo Da terra Cantando A maior ditabilidade De levar uma comunidade Na história De uma agremiação Cantando ali Fiquei muito feliz Foram dois anos Aí beleza Depois dali Eu continuei fazendo show 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 Até que eu consegui Entrar num grande escritório Que é AX e Detenimento Fui pra lá E tal A gente gravou Dois trabalhos Foram dois audiovisual Dois DVDs Dois DVDs Que a gente está Num processo ainda De lançamento Por causa de liberação De música Essas coisas todas Que a gente Já sabe E a gente está Tendo uma migração Entre AX e o PC Também da Atitude Music Então a gente Eu nem posso falar Muito sobre isso Sim Mas Mas é isso Eu sou muito grata A todo mundo Que me ajudou A chegar até aqui Esse audiovisual Eu queria que tu falasse Dele pra gente Que vem com Queda Livre Que vem com Eu superei Isso Eu superei Todas as músicas Que eu gravei Que na verdade Nesse meio Quem produziu Esse disco Foi o Prateado Tem um disco De 12 faixas Que ainda a gente Não lançou São 4 faixas Ainda tem muita coisa Pra galera ouvir A gente segurou Por conta da pandemia Por causa de muita coisa Que aconteceu A gente deu uma segurada Mas ainda tem muita coisa Bacana pra galera ouvir Aí O disco está muito bonito Entendeu A gente está acertando Algumas coisinhas Mas em breve a galera Vai ter acesso Eu posso pedir Queda Livre aqui Ou é pedir demais Claro que pode Sai Queda Livre aí Gente Deixa eu botar a câmera Em mim aqui Que agora a parada é séria Presta atenção Ela está até tomando uma água Queda Livre É um novo hit Da Gabi Moura Anota aí Queda Livre É aula demais Sarará É verdade Bora Simora Está apressado né Isso Fica aí no meio Faz a introdução maestro Vai Eu não quero ter seu corpo Sem o teu amor Não quero Não quero Qualquer outro em meu lugar Negar você Não ousaria Mas eu não quero Depois do prazer Quem é que vai Segurar Em queda livre Me arriscando Mergulhar Do quinto andar Depois que você me der tudo E não tiver mais nada Pra me dar Dormindo lado a lado E você com a cabeça Em outro lugar Volta pra tua casa Não fala comigo Fica me iludindo Nesse bate e volta Volta pra tua casa Não fala comigo Bate e volta e fica me iludindo Acho que você não vê Que tá me magoando De hora em hora Dia a dia Mês a mês Dia em ano Covardia Fica nessa teimosia Com meu coração E aí Quem tá aqui Quem tá aqui Mandando um abraço pra Gabi O Xande Monteiro Opa Meu amigo da minha turma Lá do The Voice Xande canta demais Beijo meu amigo Xande Sucesso Saúde pra você e sua família Sandra Conceição Essa é a melhor Que legal Eu chego lá Eloá Eloá A madrinha aqui Já conhece essa música Já conhece A Eloá tá longe Viu Gabi Tá atrás de ti É Tá bem longe Oi lindona Tá aí Eloá Veio tirar uma foto Vamos tirar várias Que legal Tem mais aí Sarará Tem Jonas Machado Quem mais aqui Legal gente Obrigado Bruno Gomes Obrigado a todos que estão aí Eloá Netinhas tá aí com a gente Ela é do fã clube do Netinho de Paula É do fã clube do Netinho de Paula Que legal Netinho Gosto muito do Netinho Fernando Santana também Tá assistindo a gente Tá aí Domingo tiramos um som juntos Lá na rua Jesse Johnny Machado Rua Jesse Tá aqui ó Johnny Machado do Rio de Janeiro Tá mandando aqui que domingo Vocês tiraram um som juntos Domingo? É Onde é que é a casa aí Johnny Johnny produtor do cantor Mário Sérgio E toca com o bigode Do irmão do Ah onde eu tenho minha roda de samba Lá no Rio de Janeiro Lá na madame surtou É É o sobrinho do Kleber Augusto Foi lá mesmo Que legal A gente trocou a ideia lá Ó o Carlos Nogueira do São Zanatos Que hoje vai transmitir O show lá Que legal Essa música é linda Tá aí gente Claro Gabi Moura Aqui na Rádio Nómetrô Uma grande entrevista Fizemos aqui a linha do tempo Da Gabi viu Fizemos resumindo aqui Até porque tem Ela tem dois shows hoje ainda hein gente Ontem teve show Lembra dele? Robinho Tá aí gente 17 horas 37 minutos Gabi Moura no estúdio da Rádio Nómetrô Quero agradecer a participação aqui Eu tô olhando pra ele A minha linha do tempo Vou terminar falando da minha madrinha O senhor ali né Júnior Tem que falar Tem que falar A gente vai terminar com a música Que eu gravei com o Alain Fantástico lá Tá bom? É agora eu peguei uma extra aí Não sai? Vamos vamos Claro É lembrando que a Gabi Faz um mês né Já vai fazer um mês? É Fez um mês né Quatro domingos A Gabi Moura tava lá no Fantástico Finalizando o Fantástico Lá com a Alcione né Falando aí da Elza Da Eterna Elza Beijo Perguntei aqui fora do ar Vou perguntar no ar Chegou a conhecer né A Elza Sim 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 fiz Consegui fazer Três shows Com essa Grande dama do samba Nossa Eterna Elza Soares né A mulher do século A voz do século Pra quem é novo assim Não que eu seja novo né Mas eu não peguei Não peguei o auge assim dela sabe Não é mas a história da Elza assim Eu convido a Toda mulherada Galera que gosta de samba Mulherada A estudar um pouquinho da história de Elza Porque é uma história de superação mesmo Desde nova Muito pobre Entendeu? Veio da periferia Saiu um documentário agora no Globoplay Sobre a vida dela Saiu 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 Eu vou olhar Vou olhar porque realmente Você vai amar mais Elza ainda sabe Eu já amo muito E vou amar sempre Elza pra mim vai ser sempre eterna Porque ela me representa Eu acho que representa todas as mulheres negras de periferia Pobre Guerreiras Que querem chegar a algum lugar Tem que ter um pouco de Elza no coração Com certeza Falando de Alcione então Gabi Na verdade A Gabi A gente tem vários vídeos Junto com a Alcione na internet Tem alguns vídeos ela cantando Tem uns vídeos de troca de elogios Tem vídeos lá na casa Que o sonho do Sarará é ir lá O sonho do Sarará é ir lá Pra ver o molejo Isso eu não falei Show de bola O Sarará é fã do molejo Do Anderson Tantos nós O filho dele se chama André Ia se chamar Anderson Mas não deu Caiu a casa e foi buscar o André É por causa do Andrezinho Por causa do Andrezinho Pode ver como eu mando né Fãzão Fã mesmo E aí eu queria que falasse Dessa Dessa União né Dessa Cumplicidade Dessa troca que tem com a Alcione Ah cara Pra mim Foi um presente de Deus mesmo Assim Foi pós The Voice Ela conheceu meu trabalho Através de The Voice Eu tive a oportunidade De fazer uma participação lá No Boteco da Marrom E Ela Conheceu meu trabalho Um pouquinho mais de perto E ela me abraçou mesmo São quatro anos Nindo pra cinco Que Ela doa um pouquinho Um pouco do amor dela Pra mim Sabe Que eu sou muito fã Sempre quis chegar Só um pouquinho perto E hoje poder estar Fazendo parte um pouquinho Da vida dela Eu me sinto Assim feliz mesmo Um presente de Deus É uma discografia Surreal Cara É uma discografia A gente criou um novo site Aqui Gabi De discografia O novo site da Rádio Metro Tem toda a discografia da Alcione Que maneiro E ela é a segunda Que tem mais disco No nosso segmento Depois do Martinho Ela é que mais Eu acho que a gente Não fez a da Elza A gente tinha que ter feito A discografia da Elza Ela tem muito LPs Nem sei quanto Esse ano Ela faz 50 anos de carreira Vai sair DVD aí Que tá vindo Já tô falando logo Da vida da minha madrinha Que estão preparando aí Acho que ela também falou Ela falou na Fátima esses dias Fátima Bernard Sim Ela tá preparando Um DVD bem bacana A galera vai surpreender Mais uma vez Porque eu ia falar de Alcione A gente sempre se surpreende Verdade É o teu Eu tava entrevistando aqui agora O grupo de nós O grupo de nós Se espelha muito no Xande Pilares Outro se espelha no No Alexandre Pires Tu vê muito a Alcione Assim na tua carreira Ah Eu sempre me espelhei Na Alcione Desde novinha Pelo fato de ela ter uma carreira clean Ela é uma artista que Passou aí Tá passando pelo mercado Divinamente Não só por causa da voz E por causa da história Mas como mulher Como ser humano Uma pessoa que ajuda muita gente Muito grata Ela é muito generosa E eu sou fã Sempre preste atenção nisso É um contexto geral A gente quando se espelha alguém Eu acho que não é só porque Ela canta Porque toca É um todo E a Alcione realmente Ela é luz Ela é um anjo mesmo É O que eu falo aqui De vez em quando Aqui nas entrevistas Gente É sobre a renovação de público Que agora precisa acontecer Não sei se tu concorda comigo Né Gabi A gente fala aí do Pixote Pixote a gente pegou lá Aquele início Que eles eram molequinhos Depois passou um tempo ali Teve Idem Teve Enfim A Lua e Eu Que é aquela regravação Já é 2000 Então já pegou um outro público Aí depois Vem em 2007 Com Com insegurança Mande um sinal Sim Aí agora pega O outro público novo Com nem de graça Tá tendo uma renovação É tem vários grupos Que estão se renovando E eu quero falar Esse exemplo Por causa da Alcione Alcione e eu Júnior Peguei ela No Ali Aquela música Aquele feat Com Alexandre Pires Que eu acho que é 99 Qual Poxa eu tenho ela aqui É um feat Com Alexandre Pires E depois Cara eu peguei os filmes Bem bem de novinha Porque minha mãe O presente da mãe em casa Era o LP Que meu pai tinha que dar no Natal Então tinha briga A nega não fazia comida Não fazia nada Estranha Loucura Estranha Loucura É tentar de entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer parte da tua vida Eu sou muito fã dela E aí depois ela vem com a Loba Vem com aquela música da novela Que entrou Enfim Então tem Tem Mas Então dali pra trás Tem muita história da Alcione Que eu Júnior com 35 Não sei Não conheço Eu desconheço Então é isso A gente tem que entender Cada artista Tem vários Eu vejo uns vídeos dela De vez em quando Ela fez parte do trio ABC Tem tanta história Ela foi Ela apresentou um programa Da Alerta Geral Na Globo Ela tem várias histórias Tem muita história Tem muita história Mas é o que eu falo A renovação A Alcione Não tem que não goste da Alcione Tem que não goste da Alcione E cada vez Ela surge com uma bomba Agora ela lançou um CD Agora não Faz uns dois anos Que ela lançou um CD E agora tá pra vir Com um novo trabalho Segundo aí É o tijolo por tijolo Tijolo por tijolo Lançou por agora Tá aí 17 horas 44 minutos Vamos fazendo a saideira Pra seguir a Gabi Moura É só botar a Gabi Com dois B e o Y Você vai achar ela lá No Instagram É isso Gabi É Arroba cantora Gabi Moura Você me acha que todas as redes Júnior É G-A-B-B-I-Y Moura É isso mesmo Gabi Moura E a nova de trabalho Lá da antiga Stuttgart Só que chegar A partir das 22h30 Você vai curtir Projeto Samba de Mesa Com o Gabi Moura Pagode do Dorinho Gustavo Oliveira Você vai ter lá Cássio Nunes Preta Guedes Inúmero e muito mais E a apresentação do Sarara Sarara que vai anunciar Volta lá A Gabi Moura Bora Sarara Vamos tirar a sua onda Mais tarde Alô Cessé Alô família Projeto Samba de Mesa Mais tarde a gente tá junto aí Gabi Eu tô muito ruizinha Tô muito roquinha Mas vambora O que que vai sair aí Gabi? Diva H com a louça Em homenagem A eterna diva Elsa Soares Que eu tive a honra de cantar Ao lado da minha madrinha O Sione Vamos mestre 1, 2, 3 O ERA da vida Pô de bau Devagar com a louça Que eu conheço a moça Vai devagar Devagar Eu conheço a moça Devagar com a louça Vai devagar Pra não errar Vai devagar Eu conheço a moça Devagar com a louça Vai devagar Pra não errar Ela é mais enrolada Do que lhe encarrega Do que lhe encarrega E você nessa jogada Vira bola de papel Deu fora nessa louca Peça logo seu boné Você vai ficar de toca Quem avisa amigo é Que isso, hein? Imagina o tivesse Gabi Moura Aqui no estúdio Da Rádio Nao Metrô Mais uma vez Gabi Pediu o nome Do violão Aqui pra gente Por favor Gustavo Silva Gustavo Silva Obrigado Tirou na hora Tirou na hora Pegamos os bastidores No celularzinho Que isso, gente Obrigado Obrigado Uma grande entrevista Com o Gabi Moura Gente, hoje Lá no Ipiranga Tem show da Gabi A partir das 22h30 E depois tem outro Evento fechado Júnior Muito obrigado 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 A galera da Rádio Nova Metrô Muito obrigado Por tudo que vocês fazem Pela Negra aqui Valeu Logo mais Tamo juntos Bora 17 horas 48 minutos Saindo aqui com Queda Livre Em seguidinha A gente tá de volta Alô, alô galera Aqui quem tá falando É a Gabi Moura Eu também